Salve torcedor atleticano, bora vá comigo nas obras da Arena MRV. Pessoal, manhã deste domingo, 18 de julho de 2021, agora são 8 horas e 34 minutos. Vamos mostrar também as atualizações na fabricação dos blocos para a terra armada. Eu vou girar aqui por trás dessa árvore bacana e vamos entrando ali de fininho, porque eu não sei se eles estão trabalhando aí na manhã deste domingo. Vou passando aqui por cima de toda essa estrutura e vamos chegando até a área onde estão fabricando ali escondidinho da gente os blocos lá para a fabricação da terra armada. A gente acompanhou já o início da construção lá da terra armada com alguns blocos ainda sem o logotipo. Isso se dá devido ao fato de que eles vão ficar submersos, não, soterrados por lá, vão ficar abaixo da linha da terra. E só na parte visível que teremos os blocos com os logos da própria arena. Eu vou aumentando aqui pela lateral, tenho que tomar cuidado com a fiação aqui também, porque a gente já percebe um estoque enorme de blocos aqui no galpão. Uma ave passou por ali. E aqui todos esses blocos já estão estocados. A parte do logo ela fica virada para baixo, porque nas costas dos próprios blocos tem esses locais para que possam colocar os ganchos, os tirantes, para ancorar essas peças lá na encosta. Algumas tem um formato diferente, são as de acabamento, que vão descendo acompanhando os desenhos da encosta. Então o logo da arena em baixo relevo acaba ficando voltado ali para baixo. Como aqui hoje está fechado, acredito que a gente possa até mostrar um pouco mais de perto. Tentaram esconder de nós a fabricação desses blocos, mas a gente acabou encontrando. Percebi no certo dia a movimentação da turma, acabamos seguindo o pessoal até aqui. Então estão todos aqui armazenados no cantinho, uma quantidade enorme. Já está estocada por aqui. Quando eu vim a primeira vez, tinha só um cantinho ali com alguns deles. Deve ter vindo a primeira vez há uns 10 dias atrás. Então hoje já temos toda essa quantidade estocada prontinha para ir para a obra. Foram apenas algumas peças e instaladas, começaram a instalação aí na tarde de ontem. Agora estão todas armazenadas por aqui. Dá para a gente ir seguindo um pouco mais. Aqui para a frente e por aqui mostrando. Mais peças armazenadas. Ali também parece que tem tirantes por ali. Bem ali juntinho do muro, tem os tirantes que são utilizados na ancoragem do equipamento. O meu microfone está solto aqui, está raspando. Acabou caindo de novo. Agora vai melhorar. Prontinho, está preso agora. Então ali tem os tirantes que vão ancorar esses blocos lá na contenção. Que hoje está sendo utilizada somente lá no córrego baixo. O microfone caiu de novo. Agora vai ficar aí até o fim do vídeo pelo menos. Então girando por aqui nós temos um estoque de peças também bem escondidinho aqui no terreno. Cheio de mata em volta. E aqui no entorno da arena ainda há muita área sem ocupação. Claro que tem dono, todos os terrenos aqui tem dono, claro. Mas sem grandes construções aqui no entorno. Então há muito o que avançar ainda. Essa área aqui nem muito tem. Mas ali no cantinho tinha uma das peças com o logo. Aqui estão as formas que são utilizadas para construção desses mesmos blocos. Toda essa linha de montagem aqui. As formas. Essa lona está em cima aqui. Provavelmente tem concreto aí esperando a cura. Toda essa linha aqui de formas e de fabricação também. Alguns já estão prontinhos. A betoneira entra nesse U que foi criado aqui pelas formas. E ela alimenta diretamente ali em cima da forma com o concreto. Então agiliza demais o processo de montagem aqui. E esse processo seria praticamente impossível de se fazer lá na própria obra. Porque a gente não tem tantos espaços disponíveis mais. Então conseguir um espaço aqui fora da obra para a construção dessas estruturas. Ali tem uma guarita. Se eu descer aqui o risco tomar uma assourada aqui. Mas aqui no cantinho a gente pode ir aqui pela lateral. E mostrar ali pelo lado. A forma com o logo. Da arena em baixo relevo que foi ficando por ali. Daqui a pouco nós teremos essas formas instaladas lá no... Na contenção. E aí vai ficar bem bonito para a gente. Vou tentar ir um pouquinho mais perto lá. Vamos lá. Esse voo exploratório. Se você gosta desse tipo de voo. Que a gente vai por meio das coisas. Passando assim. Procure um cara na internet chamado Vanzan. Com W. Foi a referência nesse tipo de voo. Um dos pioneiros. Faz os voos fantásticos. Também. Os voos longos. Passando por cima das coisas todas. É uma das referências nesse tipo de voo no Brasil. Então aqui estão as formas. Estou bem pertinho aqui da... Do pilar. Vou sair aqui de frente mesmo. Saindo por aqui. Eu vou finalizar. Mais um. Dos vídeos de hoje. Se vocês gostaram desse vídeo. Deixem um like. Compartilhem. E se inscrevam em nosso canal. É muito importante. Para a gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade. De atleticano. Para atleticano. Um grande abraço. E até. O próximo voo. O próximo voo. O próximo voo. O próximo voo.